Trabalhar com o Rotary, apesar que eu também sou rotariano desde 1995, é uma família, juntamente com a Casa da Amizade. Aqui nós já tivemos o Interact também, que era mais os meninos, a juventude, depois foi acabando, é um sonho nosso um dia de que pudesse voltar, trazer essa juventude para o Rotary. O Rotary é uma família, que ela está aqui para prestar serviço para toda a comunidade, e mais do que nunca, ela é uma das maiores parceiras da própria Prefeitura, seja ela em todas as repartições públicas, social, educação, saúde, tudo ela faz parte com a gente. É sempre um prazer concedendo entrevista para esse veículo que é a TV Rio Garças, vocês presentes, registrando esse momento que é anual aqui no Rotary Clube, que é a transição de cargos e posse, logicamente, aqui no Rotary Clube de Alto Garças. Logicamente, também, retribuindo a gentileza que todos os nossos companheiros, na pessoa do Gutenberg, como presidente, foi a nossa posse, prestigiu a nossa posse e fez presente. E também, ali, nós já combinamos várias parceiras, também o atual presidente em Poçado, o companheiro Geraldo, também, que é uma pessoa que já foi presidente outras vezes, tem uma experiência, tem o gabarito, tem tudo o que é necessário para conduzir esse clube de Alto Garças, que é um clube renomado e de muita história, da melhor maneira possível. Bom, como que estão os projetos do Rotary Clube, ali de Santa Rita e Alto Araguaia, Tiago? Olha, Luiz, assim como eu, o Geraldo também vai enfrentar muitos problemas, muitas dificuldades, estamos saindo agora de uma verdadeiramente uma pós-pandemia, até ontem, as reuniões eram reuniões virtuais, hoje já são presenciais, é um ponto-chave que a gente bate, porque no Rotary existe a palavra companheirismo. Por mais que você faça virtual, não é a mesma coisa, você tem que ter aquela proximidade, você tem que ter o teste a teste, você tem que estar sempre com o companheiro e agora os eventos estão vindo. E assim como os eventos, vem os projetos, porque todos os nossos projetos dependem dos eventos para angariar fundos, dos quais a gente subsidia os nossos projetos, que são de benefício à comunidade. Estamos com muitos projetos aí, seguindo o exemplo de Alto Garças, que eu vi que foi um projeto brilhante pelo presidente Gutenberg, projeto da entrega da caixa d'água. Em Alto Araguaia não é diferente, temos problemas, em Santa Rita também temos problemas com fornecimento de água, como em muitos municípios do Brasil. E logicamente a gente quer garantir, a água é um produto vital e de suma importância, a gente quer garantir que não acabe esse fornecimento. Logicamente vamos copiar essa ideia que a Alto Garças tem, vamos tentar aprimorar ela, certo? E colocar, implantar, é um dos primeiros projetos que a gente quer fazer, porque sem água, ninguém consegue ficar sem água, é um produto essencial para a vida. E a gente quer propiciar isso para as pessoas, que muitas vezes não por problemas próprios da pessoa que reside naquela habitação ou até de gestão. A gente sabe que problemas existem e o Rotary está aí para subsidiar esses problemas que às vezes o poder público não consegue alcançar, garantindo aí o arrefecimento de água para quem mais precisa. O Rotary de Alto Araguaia foi parceiro com o evento do Hospital do Amor de Barretos. Como que foi esse evento, presidente? Luiz, não só esse evento, como todos os eventos filantrópicos e de benfeitoria às pessoas, o Rotary não só pode, como ele deve apoiar essas causas. É um evento de suma importância, são pessoas que precisam. Como eu fiz a entrevista lá para as emissoras de TV em Alto Araguaia, nesse exato momento que nós estamos aqui concedendo essa entrevista para vocês, e você me fez essa pergunta, existem pessoas lutando pela vida. Então, tudo que a gente fizer é pouco, e uma das missões do Rotary é fazer o bem para quem mais precisa. E essa é a missão do Rotary que a gente nunca pode se esquecer, além do dar de si sem pensar em si.